O exército de Davi, sob o comando de Joab, Abizai e Itai, marcha para lutar contra Absalão e seus partidários. Joab ignora as instruções de Davi para ser gentil com seu filho e mata Absalão quando o cabelo deste se enrola em uma árvore. Quando Davi soube da morte de Absalão, ele ficou muito aflito. Eu quero chamar a sua atenção para o verso 33. Meu filho Absalão, meu filho, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Davi estava muito emocionado, mas permita-me dizer algo. Esse é o choro da omissão. Eu quero explicar. Mais do que apenas chorar pela morte do filho, Eu penso que Davi chorou pela perda da oportunidade de ter sido um bom pai. O seu choro expressa o lamento pelo mau filho, o péssimo filho que ele, como pai, ajudara a formar. Os pais têm poucos anos para ajudar a formar um bom caráter em seus filhos e filhas. Neste pouco tempo, poucos anos, deveriam pedir a orientação de Deus e segui-la com disciplina e determinação. É provável que isso cause algumas lágrimas nos filhos e nos pais, Mas, certamente, isso evitará lágrimas de arrependimento eterno que inevitalmente virão, caso os pais sejam omissos e negligentes. Se bem que os pais não devem ser totalmente culpados pelo mau caráter dos filhos, é fundamental entender que o bom caráter dos filhos e filhas tem a participação direta do pai e da mãe. Pense nisso com carinho e desfrute deste dia abençoado por Deus.